E aí, São Luís Monsberto, estamos aí pra vocês, galera, gente boa, vamo lá. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar, note que até a orquestra fica toda em festa, quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu, e o culpado fui eu, da separação. Hoje, choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Sou amigo, apague a luz da minha mesa, eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje vou embriagar-me, quero dormir para não ver outro homem te abraçar. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar, note que até a orquestra fica toda em festa, quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu, e o culpado fui eu, da separação. Hoje, choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa, eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Agora, traga mais uma garrafa, hoje vou embriagar-me, quero dormir para não ver outro homem te abraçar.